Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite. É tempo, senhora, luz que não apaga. Quando sopra o vento e chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é a eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-lo um dia? Fosse eu o rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Oi gente, meu nome é Débora e sou eu que interpreto o poema. Sou aluna de letras portuguesas literaturas do quinto período e extensionista do projeto Torre de Babel, da Biblioteca José de Nancar. O poema, para sempre, foi publicado no livro Lição de Coisas, em 1962. Nesse livro, Drummond reúne os grandes temas de sua obra. Seu passado, em Minas, a brevidade da vida e a observação do tempo. Vamos deixar o link do livro para você poder acessar e reservar na biblioteca. Com a colaboração dos alunos extensionistas, que compartilharam fotos com suas mamães, fez esse vídeo em homenagem ao dia das mães. Fica aqui o carinho a todas as mães, avós, tias, irmãs e tantas outras mulheres que exerceram o papel materno. Como Drummond disse, mãe, na sua graça, é eternidade. Mesmo que sua mãe não esteja mais aqui, ela sempre estará no seu coração e na sua memória. Um feliz dia das mães a todas. Um feliz dia das mães a todas. Sejam bem Ohchau, não é um feliz dia das mães. Você é minha luz O sol O sol E aí